Por derrotar a Ares, Kratos, o que mais morto do novo de Deus do meu Deus do céu. Mas o que você se lembra do seu próprio nome em Conolintos, desculpado por seu poder? Ah! Você vai! Menos de uma hora? Impossível, Marcelo. Não deixe ele atrás de nossas mãos! A batalha é a nossa! Nós o temos onde nós queremos! Não! 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 Por que os deuses? Ele matou todos! Ele ainda é do futuro! Corre! velho! Que que cê quer, Pedro? Fala Pedro! Fala Pedro! Fica mandando pro lado errado cara, que ódio! Fala Pedro! E ai Matheus? Eu tenho que... as vezes eu tenho que dar reset cara, porque ferro tempo mano, o começo tem que ser bom. Se o começo não for bom, cara, o resto da run já fica atrasado, mano. Aí você já tem que ficar recuperando merda de tempo. Salve, Lucas Gaspar. Seja bem-vindo, cara. Estou interagindo, Pedro. O que você quer mais de mim? Vai sair, Juan? Vamos lá. O que foi, Pedro? Fala, mano. É uma hora e cinco, Marcelo. Por isso que tem que resetar toda hora, porque eu não posso ficar errando. Seja bem-vindo, Blank! Ah! Show no mercy! Mortar com honra! O que eu faço agora? Eu sou o Goku! Olá! Que que foi, Pedro? Fala aí, cara! O que eu faço agora? O que eu faço agora? Não fala? Ah! 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 Não, 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 não! Goku sou seu fã Vamos! Eu vou fazer você sofrer! Eu sou o Deus da guerra! Eu vou fazer você sofrer! Niiice! Eu vou fazer isso! Eu vou fazer você sofrer! Começo perfeito, cara! Começo perfeito, mano! Oito e trinta e cinco saindo do colosso, cara! Oito e trinta e cinco saindo do colosso! Oito e trinta e cinco saindo do colosso! Submit! Eu gostaria de morrer! 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 Volte à sua espécie. Volte à sua espécie e prepare-se para o próximo lugar. O meu larga! Tá no easy, caçadores. É N% cara, com bug. Tem que ser no easy. Não, Izark. Obrigado. Quero não. Isso aí acaba com psicológico, mano. Lembrando, galera. Tem que ser no easy. Não, Izark. 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 Você não tem o suficiente poder para levantar os dedos do grande titan. Você pode ver que isso é seu único assento com as irmãs de Vader. Não pule em mim, cara. Isso. Bater tá bom. Pular não. Não, porra. Duas vezes não também, né? Caramba. É muito. Porra. Amém. Eu vou começar. o tutorial desse quem perguntou aí né de como não cair lá no atlas tem uma playlist aí ensinando cara o tutorial do PR canceling o Poseidon Rage cancelado é só pesquisar aí que tem aí no canal cara mais bruta tomando cuia porra vou te matar só seu viado fiatinho capô fiatinho bom é fiatinho morto capô e O que é essa pergunta, hein, mano? Essa pergunta aí eu não quero responder, não, velho. Pelo som do berimbau, esse buraco aí já levou. Que bosta. Tem certeza, Juan? Não, velho. Não, velho. Não, velho. Tchau, tchau. 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 Passa. Passa. Tchau. 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 Me assustou, hein, mano, o barulho do super chat? O chat é o Spartan Prepar for Battle. Meus pais, acho que eu tô vendo pornô aí, tá porra. Não, Duzão, te dou um beijo na boca se você doar isso aí pra mim. Assustou ou não? Não, é louco. É louco. Nossa, pra apagar a escola, véi. Ah, não, não trava. Clip... Não! Meu Deus! Vai, dá tempo. Caralho, ele tá travando em tudo quanto é canto, cara. O que que tá acontecendo? Uh, é do jogo, B. Quero, mano. Colocar uma... Eu quero terminar o PC, na verdade, né. Colocar uma GTX. Colomentar a RAM. Tudo que um PC precisa, mano. Deixar ele gamer mesmo. Gamer. Não, mano. Eu não buguei não, cara. Ele deu uma travada ali, mano. Eu fui andar, ele travou do nada. E aí, Calguan? E aí, Calguan? Baidu Melhor aplicativo Baidu e McPhee Quem instalou essas porra no PC Teve infância Valeu canal survival Minha voz já tá rouca O que eu tô falando já faz tempo pra caramba Quem nunca instalou Foi baixar um bagulho no Baixaki e instalou o McPhee ou o Baidu junto cara O relíquio que você mantém Um amuleto que as irmãs do Fete Vai permitir que você se mova rapidamente através do tempo Enquanto todo o mundo te esclarece Vai em Pereira, salvei cara Eu ia baixar no bagulho no Baixaki Aí já vinha automaticamente A porra do McPhee e o Baidu Por que PG? Eu tô falando cara Altos vírus Esse é o espírito mano Baixar os bagulho piratão Com vírus e tudo mano Tô jogando no Playstation 3 O Dark Zero Vale KNG Por que não? O emulador não tá banido Logo de ofenhar um, dois, três Nossa, cara Mano, eu ficava muito puto quando instalava essas merda Aí depois que eu vi Tipo, como eu era um imbecil Que ficava clicando só em próximo Depois que eu vi que tinha lá Opções Opções Como é que era? Opções de De download automático Alguma coisa do tipo, eu não lembro agora Aí depois que eu vi que tinha as opções de não instalar esse treco Que eu saia clicando em próximo, mano Não tinha paciência não, cara Entrou, PG Pra caramba Espera Talvez as irmãs te enviaram para me ajudar Eu percebo agora A brüeça товara A brüeça te enviou O templo da irmã tá longe Salve A br наблюдaria Decidència Aski 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 E.FM Acho que é isso, né? Porque eu não lembro de instalar no PC, cara Eu só lembro do site Aff Uma parada que substituir o Google Ah, lembrei, mano Lembrei, lembrei O�론 Um tortação Estotta Ovo Um torná-los Fazer Também Oroz Lembrei Um Duplo Todos Os Os Todos Impece Na O Diplicidade É Observado Des critics Of all is Continua Outros Beb Me Cons� O Que O Ok, quase que eu me perco ali, cara. Ok, quase que eu me perco. Ah, não acredito, mano. Ah, não acredito. 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 Não! Ah, não acredito, mano! Meu Deus, cara! Ah, não acredito! 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 Ah, agora não sei se vai dar PB, mano! Ah, não acredito! 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 O que é isso? 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 Vai cara, vai cara, vai cara. Fala Pedro, o que que foi? Eu vou chorar, eu vou chorar, vou pegar minha marreta e vou chorar. O que você tá falando, filho? Wtf... Ah, sério? 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 Ah, sério... Ah, sério? Ah, sério? Ah, sério! Ah, sério! Ah, sério! Tchau, tchau. Ok. Ahn, não, KNG. É o meu jogo favorito, cara. Não tem como. Ahn, não tem como. Ok, onde, onde, onde? Ahn, KNG. É que tem um ponto de exclamação, cara. Por isso que eu não vi. Beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aaaaaaah... Haha, o que é isso cara? O que é isso? 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 Para de morrer, suas piranhas! Vai logo, Nancy! Piranhas! 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 Os seus poderes não são um combate para mim. Eu venho para matar você, Zeus! Eu não deixo você destruir, Spartan. Os seus poderes não são um combate para mim. Eu sei que você não sabe, Mercy! Vai cara, pelo amor de Deus. Eu te disse que eu te fazeria pagar por o que você fez. Eu estou passando a jogar com você, Kratos! Descubra-me daquele tormento de minha vida. Eu vou liberar você da sua vida, meu filho, mas seu tormento está apenas começando. Descubra-me daquele tormento de minha vida. 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 Novo recorde, mano. Novo recorde.